Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Alaui disse que estavam levando-o para um palácio isolado. Vão fazer uma demonstração num bunker subterrâneo. O Hussein é conhecido por colecionar palácios. Só nesse mapa já tem vários. O Alaui sabia qual era o certo? Sim. Esse aqui. Vamos dar uma pesquisada, então. Quando o plano estiver pronto, a gente pode ir. Dispensados. Que beleza! Aproveita, trouxe pra você. Imaginei. Você nunca fuma hoje, marca vagabunda. Como consegue fumar isso? Bom, se tem hora pra ser mão de vaca, é agora. E aí? Sim. Olha, eu sei que você chamou a gente pra esse lugar com seu jeitinho Adler de ser. Eu sei que foi você que achou aqui, mas não me importa. Como assim? O que me importa, o que preciso que você entenda é que essa é minha equipe. Você precisa mais de nós do que nós de você. Nós tiramos você da base secreta e eu só preciso estalar os dedos pra você voltar. Pra resumir, você é um estranho pra mim. Só conheço a sua reputação e ela não é boa, Adler. Não precisa confiar em mim, Marshall. Mas se confiar, vai ser melhor pra você e sua equipe. Quem decide sou eu. Uh, machões. Continuem. Tá bem divertido. Por sinal, Adler, ainda tô esperando me pagar. Eu tinha uma grana no andar de cima pra você, mas parece que me roubaram nas minhas férias. Ah, você emprestou pra gente. Só esqueci de avisar. Surpresa. Acho que a gente só precisa de um tempo pra se entender. Vamos ter muito no Iraque. Você leu a minha mente. O palácio fica na área oeste do Iraque. No deserto sírio. Mas não é tão simples. Desert Storm. As forças da coalizão lançaram a operação duas semanas atrás contra o Saddam Hussein. Estão acabando com o máximo de alvos estratégicos possíveis via ar. Eles ainda não destruíram o palácio, mas não vai demorar. Forças britânicas da SAS estão em solo atrás de lançadores móveis de scuds e eles marcaram nosso palácio pra um bombardeio aéreo macio. Isso não pode acontecer. A gente não sabe o que o panteão tem no bunker do palácio. Se for destruído, a gente perde o rastro. Liguei e pedi um favor pra uma antiga colaboradora minha da ME6. Ela pressionou a SAS pra atrasar o ataque, mas não vai ser de graça. A gente vai se passar por pessoal da Delta Force pra Ellen Park e colocar a gente no front. Aí a gente vai ajudar a SAS a acabar com os lançadores de scuds. Depois disso, o palácio é nosso. A SAS quer os scuds destruídos tanto quanto vocês querem o palácio. Parece que os iraquianos podem lançar a qualquer momento. O iraquianos 2 vão acabar com os lançadores. Vindo planquear a primeira área. Aí, pá. Maldenses americanos, aí, rédea curta. Lá, é os scuds. Já estão lançando. Faltam 250 metros. Dá pra acelerar? Tem gente ali. Faltam o corpo de segurança. Já tá ouvindo? A gente vai atacar. Vou tear. Vem um alvo. Vem um alvo. Caminho com eles. Mais atrás deles. Me segue. JAKAL 2-1. A gente tá do outro lado do penhasco, chegando no alvo. Mais rápido. Fogo neles. Fogo neles. JAKAL 2-1. Tá limpo. JAKAL 1-1. Estamos quase na posição. Estamos no topo do penhasco. É agora ou nunca. Tem uns 12 deles lá embaixo. Vamos lá. Eles estão lançando. VEHICULO INEMIGO CHEGANDO. JAKAL 1-1. JAKAL 1-1. Estamos quase na posição. Estamos no topo do penhasco. É agora ou nunca. Tem uns doze deles lá embaixo Vamos lá, eles estão lançando Perículo inimigo chegando Não te cubram Desce lá, Chacal 2 Chacal 2, o que vocês estão esperando? Lançador destruído É isso aí, pessoal Agora escutem Preacher, Skinner Limpem a bagunça e descarreguem os caminhões Vamos ficar aqui por enquanto Sua equipe não é tão ruim, Park Vamos ver do que eles são capazes Nossa base de operações vai ser aqui agora Aqui Você tirou a sorte grande e vai carregar o mapa tático Tem muita área pra gente cobrir aqui Ele vai ser útil A gente tem que acabar com mais três Scuds Fica de olho aberto Pode ser que tenha mais coisa interessante nesse lugar O Gladney prometeu ajudar seu time a entrar no palácio Se você destruir os Scuds Ajuda ele E vamos ver se ele é um homem de palavra Pode falar pessoalmente com ele se quiser Ele vai ficar por aqui trabalhando na logística pra SAS Quando tiver tudo pronto pra ir, a gente te segue Pode ser bom levar C4 Vai ser útil pra acabar com lançadores de Scuds A gente avança quando vocês estiverem equipados Casey, se quiser saber mais alguma coisa sobre a missão Eu aconselho a falar com o Gladney ali Não no momento Tem muitos mísseis superficiar na área Eu acabei de receber a notícia que alguns dos seus amigos da Delta Force foram atingidos A gente tem um helicóptero Mas ele não vai decolar se você não der um jeito de acabar com os MSA que eles têm nesse lugar Eu mandei o Jackal 1 pros Scuds do setores 7, 8 e 9 O resto é seu A gente botou batedores avançados pra acharem as áreas, mas não deram notícia Se encontrar um, podem ter mais informações Vocês não se conversam? É claro Mas ninguém sem Cia Park sabe que seu grupo tá nesse lugar Pra ser honesto, eu não dou a mínima pra sua agenda se a gente terminar o que veio fazer Os iraquianos têm acampamentos novos Talvez conectados com os bombardeios na fronteira A gente soube que tem um pessoal diferente nos acampamentos Só não sei dizer o que esperar deles Você não vai ter apoio nessa missão O comando mandou suprimentos pra área Mas a gente não teve a chance de pegar eles ainda Se achar algum, pode pegar Vamos torcer pra que eles não tenham imprevistos Não esquenta Se tudo correr como planejado, eles vão voltar a tempo de atacar o palácio Isso se vocês cumprirem a sua parte do trato Quanto interesse por esse lugar Se fosse por mim, a gente já tinha mandado ele pelos ares Eu só não acabei com esse lugar ainda por causa da Park Deve ser importante É Só dá um jeito nos Scuds que faltam Que a gente ajuda a conseguir o que vocês querem Que a rainha proteja vocês lá A gente tem uns Bombers pra usar aqui Pode escolher E aí Que a gente tem um encontro Vamos lá. Olha lá. Onde tem fumaça laranja, tem suprimentos. Pode valer a pena conferir. Se a gente achar mais, é melhor pegar. Vamos andando. Vamos nessa, então. O Gladney marcou uma área para a gente ir não muito longe. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, então? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem gente atirando na direita. Depois das dunas, cuidado. Aqui é o Tenente Coronel Beno da Delta Force. Preciso de apoio. Preciso de ajuda. Tem alguém ouvindo. O Esquadrão está ferido. E o helicóptero caiu. Não dá pra segurar por muito tempo. Foi o último deles. Finalmente acabou. Vamos ver o que o Ben não tem pra dizer. Soldado, onde é que tá? Não importa. Preciso que chame um ataque aéreo. Tio, terminal no helicóptero. Vai! Tizão 2-1 falando. Chegando na sua posição. Aguentem até eu chegar. Bombardeio chegando. Não vá correr agora. Tem gente atirando. Tem gente atirando. Tem gente atirando. Merda! Estão encurralando a gente. Tizão 2-1 a 1km. Tizão 2-1 no ar. Procurando alvos. Tizão 2-1 falando. Pronto pra atacar. Alvo na mira. Tizão 2-1. Tizão 2-1. Tizão 2-1 pronto pra missão. e aí mandando bombardeio e aí isso deu conta tava achando que a missão já era até se chegarem obrigado de uma unidade da delta para outra fica com esse sate com boa sorte ataque aérico que belo presentinho depois dessa sou delta forte pra sempre no fim parece que seu grupo misterioso pode ser real edler você não acredita em mim acredito até um certo ponto e aí e aí e aí há quanto tempo vocês três estão juntos se perguntar pra eles tempo demais depois daquele penhasco viram tem antenas ao sul daqui e aí mais fumaça laranja significa mais suprimentos estão tentando roubar nossas coisas e aí 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 Hora de ir! Tô vendo outra entrega de suprimentos! Tão pegando nossos suprimentos! Tô vendo outra entrega de suprimentos! Tão pegando nossos suprimentos! Tão pegando nossos suprimentos! Tão pegando nossos suprimentos! Tão pegando nossos suprimentos! Esses batedores do Gleddon estão aqui faz tempo? Tempo suficiente. Se alguém sabe sobre esses Scudges, são eles. Gleddon é um negociador de mão cheia. Fez a gente trabalhar antes de ajudar com o Palácio. Ele faz isso há muitos e muitos anos. Desde que o mundo é mundo. Segurança adiante. E um monte deles. Devem estar protegendo coisa importante. Tem um lançador de Scudges escondido nessa construção aí. Iraquianos por perto. Aí Delta, tô vendo vocês. Tô em cima do penhasco. Se quiserem, inteligência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom ver você aí, Delta. Vocês vão querer ver isso aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. dentro deles nas dunas Tchau, tchau. Tchau. Parece que é isso. Tchau. 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 Tem uma bifurcação. Difícil de acreditar que já passou um rio por esse cânion. O tempo muda tudo. Tchau. 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 Tem muitos deles na área! Tem muitos deles na área! O que é isso? 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 O que é isso?